E fala aí meus consagrados, cheguei mano, e o bagulho é o seguinte, o vídeo vocês já sabem o que que é Eu sempre fico tentando pensar em como começar um vídeo pra dar uma surpresa pra vocês Mas não tem como, porque vocês vão ver o que que é o vídeo na capa e no título Aí quebra todo meu momento, entendeu? Eu tava aqui e falei, mano, vou começar daqui, eu falei, mano, vou começar como? Não tem como, você já sabe o que que é O bagulho é que a gente chegou a 10k, tá ligado, maluco? E a pergunta é, quem foi que contou esses 10k? Porque até o momento eu tô achando que o YouTube contou errado e daqui a pouco vai voltar pros 8 mil Não, não, sinceramente, até o momento eu tô achando que é um puta caô da minha cabeça E eu não sei se chegou a 10k, quem tem certeza disso, eu não sei Se eu olhar aqui, chegou Mas e aí, será que chegou? Se o YouTube vai tirar de mim depois, eu não sei Porque o YouTube faz um negócio desse Quem é youtuber tá ligado, às vezes você tá lá com seus inscritos, aí do nada você não tá mais Isso é um problema Mas enfim, vamos comemorar os 10k antes que o YouTube tire da gente Porque 10k não é todo dia, né meu parceiro? Não é todo dia que você chega a 10k E cara, só venho aqui agradecer vocês de verdade, do fundo do meu coração Por vocês terem apoiado esse trabalho Por vocês terem acreditado nesse sonho Que inclusive em alguns momentos nem eu tava acreditando muito Ué, tem que ser sincero Eu tenho que falar a verdade aqui Mas vocês me deram força total em todos os momentos difíceis desse canal Todos os momentos que eu pensei que ia dar errado Foi lá e deu certo por conta de vocês, cara Por mais que seja eu que esteja aqui atrás das câmeras gravando E esteja fazendo tudo isso Quem faz isso tudo acontecer de verdade São vocês, cara Porque não adianta eu gravar um milhão de vídeos E eu fazer a produção mais incrível do mundo Se ninguém assistir Tá ligado? Então eu tenho que agradecer demais Todo mundo que tá aqui no canal Esses mais de 10 mil inscritos Porque eu demorei pra fazer esse vídeo Porque... Não, olha só Eu tenho que me defender Esse vídeo demorou pra sair Não é porque eu tava com preguiça de gravar Talvez um pouco É porque esse vídeo deu trabalho pra pensar nele E aí é que tá o problema Eu demorei muito tempo pensando nesse vídeo, tá ligado? Até escrevi um roteiro Aqui do lado tem um roteiro Eu tenho um roteiro pra esse vídeo Quando você vê um vídeo que tem roteiro É porque ele deu muito trabalho, cara Mas enfim, a verdade é que, cara Tudo isso gira em torno de uma grande, né Homenagem a vocês Um grande agradecimento meu pra vocês Pra cada um de vocês Que fizeram tudo isso que tá acontecendo Em meio desse 2020 caótico Eu tenho certeza que eu tive um dos melhores anos da minha vida até aqui Tá ligado, mano? Foi tudo muito mágico Muita coisa que eu consegui conquistar ao longo desse 2020 Por mais que, mano, tenha sido um ano desastroso em outros pontos Eu tenho certeza que foi um ano de muita conquista dentro desse canal Muita conquista pessoal minha Muita conquista profissional dentro do YouTube Então, mano, vocês são incríveis, mano Sério, mais de 10 mil pessoas apoiaram esse trabalho, mano Isso não tem preço, tá ligado, velho? Mas, enfim, como eu já tinha falado lá no começo do vídeo 10 mil inscritos não se faz todo dia Então, com 10 mil inscritos, chega novidades Porque 10 mil inscritos a gente ganha algumas regalias dentro do YouTube E algumas coisas eu mesmo tive que fazer Tá ligado? Porque eu vou começar a contar pra vocês o que tem de novo Bom, aqui nessa tela aqui Não sei se vocês estão vendo Acredito se vocês estão vendo Vocês não são cegos também, né? Vocês estão vendo aqui Pronto, Matheus cancelado Não, enfim, deixa eu vir aqui um pouquinho pro lado Vocês estão vendo meu canal aqui E ele tem esse banner aqui Que esse banner aqui Ele é problemático Porque ele é antigo Ele não tem muita cara do canal mais Porque o canal já mudou muito Não tem porque ter o Mario e o Sonic na capa do meu canal Se eu jogo futebol Você já viu o Sonic jogando bola? Pois é E aí, o que acontece? Eu fiz uma capa nova Aqui não tá ainda Mas na hora que esse vídeo sair O canal vai tá com a capa nova Ó, tá de cara nova, rapaz Então se você ainda não viu Se você ainda não acessou a página inicial do canal Mano, clica aí agora E vai lá ver a capa Mano, e tá bonita Deixa aqui nos comentários pra você me falar Como é que tá essa capa de vídeo Mano, eu tenho certeza que tá linda Eu não tenho dúvidas disso Eu queria dar um spoiler pra vocês aqui no vídeo Mas eu quero que vocês cliquem e vejam dentro do canal Tá bom? Então é isso Eu espero o seu feedback Outra novidade super legal, cara Que eu já tinha falado em alguns outros vídeos Porque ela já tá ativa há algum tempo já Acho que em uma semana ela já tá ativa essa novidade É que se você estiver assistindo o meu vídeo Pelo YouTube do celular Ou tablet e tal Esses dispositivos móveis Você pode rolar a página aí do vídeo E você vai encontrar os produtinhos lá do canal Camiseta, blusa de frio Quadro decorativo Então tem muita coisa já estampada aqui embaixo dos vídeos Que você pode já adquirir, né? Você clica aí e vai ser redirecionado Pra página da loja Onde você pode comprar os produtinhos do canal Você não precisa mais procurar o link Onde tá o link? Eu não sei onde tá o link Procura-se um link Não precisa mais Tá aí Lógico, se você estiver pelo computador Você vai ter que descer até os comentários fixados E procurar o link, tá bom? Mas se você estiver pelo celular Tá muito mais fácil E essa novidade é legal Essa eu gostei YouTube mandou bem Essa funcionalidade é muito show Outra parada muito legal Que eu consegui ativar no meu canal Agora, na verdade Eu tenho um segredo Pra contar pra vocês Agora que a gente atingiu 10 mil inscritos Eu fiz o favor de habilitar A opção seja membro aqui do canal Exatamente Tem duas opções de seja membro Duas categorias Tem uma de R$1,99 E uma de R$7,99 Que você pode adquirir E dentro dessas duas categorias Tem algumas regalias Que você ganha aqui dentro do canal Então passa aí Confere Clica aí no seja membro Eu vou tentar deixar o linkzinho Porque se eu não me engano Pra iOS Não aparece Sei lá Em algum dispositivo Não aparece o botãozinho seja membro Então vou deixar o link Aqui na descrição do seja membro Pra você conferir E você ver Quais são as regalias As vontades Que você ganha assinando seja membro E se não for te fazer falta Você vai me ajudar demais Se você assinar qualquer um desses planos Não precisa ser o mais caro não Pode ser o de R$1,99 Você vai estar me dando uma força Pra caramba Porém O seja membro Já era pra estar ativado Há muito tempo Cara Há muito tempo Porque eu tenho ele disponível Desde quando eu fiz uns 4 mil inscritos Tá ligado Porque por algum motivo O YouTube me selecionou Pra ser um dos canais Que ia receber Esse seja membro Pra teste Tá ligado E eu tô com ele habilitado Faz muito tempo Cara Há muito tempo Só que eu só resolvi Colocar ele na pista De verdade Quando eu chegasse a 10 mil inscritos Essa foi a meta Que eu coloquei pra mim Tá ligado Eu decidi Que eu só ia usar o seja membro Depois que eu fizesse 10 mil inscritos Foi a marca Que eu coloquei pra mim Interno Pra mim Eu não falei pra ninguém Não contei pra ninguém A única pessoa que sabia Que eu tinha o seja membro habilitado Era o Rony Porque eu queria que ele fizesse As artesinhas Tá ligado Dos emblemas E tudo mais Inclusive Passa lá pra você ver Você vai ganhar emoji Pra você comentar nos vídeos Vai ter emblema É muita coisa legal E bem Tipo assim Não é as coisas mais legais do mundo Que eu não sou muito criativo Pra oferecer vantagem pras pessoas Mas tem as coisas legais lá E eu não vou falar pra você Que tipo É a coisa mais incrível do mundo É uma coisa legal Tá ligado Porque você vai poder ajudar o canal De uma outra maneira Um pouco mais Afinco Tá ligado Porque Só de você estar aqui assistindo O meu vídeo Você já tá me ajudando Eu não quero que vocês pensem Que pra ajudar o canal Você tem que ativar o seja membro Não é necessário É só se você puder de fato E se você tiver como Tá ligado Porque só você dando like Se inscrever no canal Assistindo o vídeo Isso já é a maior ajuda do mundo Tá ligado mano É essa que é a verdade Mas bom O negócio é o seguinte Depois de eu ter falado tudo isso De eu ter agradecido vocês E de ter passado algumas novidades Que o canal tem a partir de agora Eu quero conversar E mostrar algumas coisas Que tem nesse canal Desde Desde quando Que a gente tá fazendo isso aqui Desde 2018 Eu acho Acho que agosto de 2018 Foi quando a gente começou A produzir pés aqui pra esse canal E aconteceu algumas coisas Tá então eu fiz um copilado Cara De algumas coisas Que aconteceu aqui no canal E eu vou soltar pra vocês Logicamente Então mano Manda pra nós E aí pessoal Beleza E aí pessoal Beleza E aí pessoal Beleza E aí pessoal Beleza E aí pessoal E aí pessoal Beleza E fala aí pessoal Beleza Não 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 Pera 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 Calma aí Vocês separaram Que eu errei ali Roda aí pra mim de novo Produção Porque eu acho Que eu errei ali E fala aí pessoal Beleza Meu Deus do céu Cara Eu errei ali Como que vocês se inscreveram No meu canal Num canal de uma pessoa Que erra a própria introdução Do vídeo dela Sem credibilidade Cara Não é possível isso Tá Eu não quero nem pensar Mais atenção nisso Roda Continua aí Pelo amor de Deus E aí pessoal Beleza Aqui é o Matheus Falando diretamente Da Matheus Plant E tamo aqui Pra mais um vídeo Bom Estamos aqui Pra jogar Fortnite Entendeu Não é PS Mas é Fortnite Por quê Porque eu acordei Com muita vontade A jogar Fortnite Não é Fortnite Não pera aí Eu tenho que parar Esse copilado aqui Porque eu tenho um ponto A ressaltar Eu tava jogando Fortnite Não era suposto Esse canal Ser canal de PS O que eu tava fazendo Jogando Fortnite aqui Caralho Não Sinceramente Eu não sei Como é que vocês Se inscreveram nesse canal Sinceramente Ele não é legal Vai meu parceiro Vai continua logo Esse bagulho aí Antes que eu desista Desse Meu Deus do céu Ganhando Tá se ganhando Como campeão Pega a taça Pega a taça Eu não sabia de nada Só quero a taça Pega a taça Pega a taça Aí capita Pô não tem taça não Por que a culpa do Brasil Não tem taça Eu não acho bacana É esquece isso daí Que é o Matheus Falando diretamente da Matheus Planet E tamo aí pra mais um vídeo E tamo aqui pra mais um vídeo E tamo aqui pra mais um vídeo E tamo aqui pra mais um vídeo Oh moleque Olha esse Fifa de Zé Não Cada hora que esse vídeo continua Descubra uma coisa nova Que tem nesse canal Eu joguei Fifa também Nesse canal Não Ah eu já saí completamente Do Do Quisito Pass Eu joguei Fortnite Eu lembro que eu joguei Até COD Nesse canal Agora como é que eu vou falar Pros outros que eu tenho Um canal de pés Meu Deus do céu Cara O que foi que eu fiz Da minha vida Jesus Mano Tá ó Segue o baile aí Pela Mano Eu vou parar Eu tô falando produção Eu vou Acabar com esse vídeo Antes da hora Porque isso aqui Não foi eu que fiz Cadê o copilado Que eu fiz Sumiu A produção tá me enganando E eu tô começando A gente ficar chateado Já com isso aqui Vocês tão revelando Segredos Obscuros do meu canal Que eu não tô gostando Então segue logo Esse copilado aí E vamos ver no que vai dar Entendeu Bora Quem é que vai vir Cavani Três novos jogadores Entraram para o grupo Ó o Cristiano Ronaldo Aí assinando um contrato Com o São Paulo Mas quem diria Hein Dois novos jogadores Entraram no grupo Ó o Messi aí Se apresentando no São Paulo Quem diria Hein mano Que pacotão de reforços Que eu trouxe Trouxe Messi Cristiano Ronaldo Cavani Aí Tá vendo Seu Cristiano Ronaldo Nunca ganha o Libertadores Vai ganhar agora Olha as ideias cara Não Agora tem Cristiano Ronaldo E Messi no São Paulo também Aí eu Não Eu já não jogo PES Eu jogo Fortnite E FIFA Aí quando eu jogo PES Eu contrato Messi E Cristiano Ronaldo Para o São Paulo Só falta você me falar Só falta você me falar Que eu ganhei o prêmio de melhor Do mundo No romance Com o cara Que se chama Matheus Só falta você me mostrar isso também Prêmio de melhor jogada do mundo Tem que ser eu Tem que ser eu Tem que ser eu Tem que ser eu Produção Produção Eu tô ficando Eu tô ficando bravo Entendeu Eu tô começando a querer desistir De fazer isso aqui Tem mais coisa pra ver Tá Tem mais coisa pra ver Então solta pra nós O que eu posso fazer Já tô aqui Eu também Vou tomar água Enquanto vocês assistem o resto desse copilado Porque Não sei Na verdade Eu queria falar o seguinte Eu vou Eu vou continuar esse copilado Mas eu tenho Eu tenho uma Um pedido a fazer Tá ligado Produção Vocês vão ter que atender Porque senão Eu não vou fazer nada Então A gente vai continuar Mas depois eu vou fazer outro bagulho aqui Que vai ser eu Que vou querer fazer Entendeu E pronto Acabou Porque o canal também é meu Por que que Por que que a produção Que tá mandando aqui no meu canal Não faz sentido Então Sou eu que vou mandar agora Tem mais coisa pra ver Tá bom então Nós vai ver Tá falando aqui ó No meu ponto Dentro da minha cabeça A produção Porque a produção sou eu mesmo Mas eu me divido em dois E aí eu fico Né Eu sou eu E eu não sou eu Ele é esquizofrênico É assim mesmo Fica tranquilo E acabou Fim de papo É campeão Se eu decepcionei uma nação Não ganhando a Premier League Ganhei a Copa Inglesa Já era Toma Vamos Vamos Yes Boa Boa Demais Muito bom Já era Ele pode até achar Que não Vai levar o segundo Amarelo É isso Acaba de ser expulso Ele pode até achar Que não merecia o cartão Mas se continuar Quatro já foi expulso Não tenta conversar Acabou o jogo Acabou o jogo Acaba por W Eita moleque Perdeu 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 Isso é uma vitória Ganhamos Ganhamos Caraca A safe matou os caras Mano Acaba dando Cada tiro de embate Estava arrancando tudo dele Caraca Ganhamos Então beleza Acabou-se esse copilado Graças a Deus Não mentira Ficou legal pra caramba Não ficou Ficou engraçado Eu achei engraçado Tá vendo porque esse vídeo Deu trabalho pra fazer Mas Enfim Eu falei que eu tinha uma condição Pra continuar Esse copilado E a condição é o seguinte Cara Eu vou abrir o meu canal Enquanto eu estiver editando Esse vídeo E quando eu abro o meu canal Eu consigo ver a lista De algumas das pessoas Que se inscreveram no meu canal Não são todas Porque tem algumas pessoas Que não tem a inscrição Habilitada Visível Não tem a inscrição Pública Habilitada Mas Eu tenho a lista De muita gente Que se inscreveu no canal De basicamente Quase todo mundo E eu vou deixar rolando Em algum lugar dessa tela O nome de todo mundo A lista Pra vocês Acompanharem E quem sabe Você aparecer nesse vídeo É minha forma de agradecer Você que Tá inscrito no canal Mesmo que seu nome Não apareça aqui Eu estou te agradecendo E eu quero terminar esse vídeo Agradecendo todo mundo Mais uma vez Enquanto sobe esses nomes Porque De fato É uma marca muito mágica Eu acho que Todo mundo que produz Conteúdo no YouTube Tem algumas marcas Muito importantes Que a gente quer atingir Aqui dentro do YouTube Pra poder favorecer E dar confiança Do nosso trabalho Eu acho que Chegar aos primeiros 100 inscritos É muito importante Depois dos primeiros 500 inscritos Primeiros mil inscritos 5 mil 10 mil E aí você vai aumentando Cada vez mais Essas metas E chegar nessas marcas E alcançar essas marcas Eu acho que dá uma motivação Muito grande Tá ligado Cara Então Você que tá produzindo conteúdo Não desiste não Cara Você vai conseguir Eu queria terminar esse vídeo Com a mensagem Que eu recebi Do Rato Boajudo Não que eu recebi Ele passou pra muita gente E eu consegui guardar pra mim E eu uso isso pra sempre Tá ligado Que foi no ABGS Que eu fui Eu não lembro qual ano Que era Eu lembro que o Rato Boajudo Tava na estande Do YouTube Gaming E ele tava lá Na estande Lá no alto Tá ligado Falando com a galera Que tava lá embaixo Ele falou assim Mano Se você tem um sonho De fazer alguma coisa Na internet Se você tem vontade De fazer coisas no YouTube Não desiste Continua Hoje sou eu Que tô aqui em cima Nesse estande do YouTube Mais ou menos Pode ser algum de vocês E é exatamente essa mensagem Que eu gostaria de passar pra vocês Cara Hoje sou eu que tô aqui Comemorando 10 mil inscritos Feliz da vida Mas amanhã pode ser Qualquer um de vocês Que estão aí me assistindo Quem sabe até todos vocês Tá ligado mano E eu acho que chegou um momento Onde eu posso compartilhar isso E que talvez eu tenha Certa influência De mostrar pra vocês Que é possível conseguir E que vocês não desistam Tá ligado mano Eu quero que vocês continuem Por mais difícil que pareça Se você tem 10 inscritos hoje Comemora São 10 inscritos Porque Você não vai chegar a 10 mil inscritos Sem conseguir 10 Sem conseguir 12 15 20 inscritos Então você tem que comemorar Cada degrauzinho Que você consegue subir Você tem que ficar contente Com cada conquista Que você tem dentro do seu canal E simplesmente não desistir Eu sei que é difícil É complicado Tem hora que parece Que não vai dar Tem hora que parece Que tá tudo dando errado Mas vai dar certo cara Confia E é como Como o Rato falou né mano Hoje sou eu que tô aqui Mas pode ser você Comemorando 10 20 mil inscritos E eu quero que isso aconteça Tá bom Então é isso cara Mais uma vez Muito obrigado pelos 10 mil inscritos Eu espero voltar aqui Um milhão de vezes Comemorando os 15 mil 20 mil 30 mil 100 mil 1 milhão Sei lá Quantos mil inscritos Eu quero vir aqui comemorar Muitos inscritos com vocês E eu quero repetir Muitos desses vídeos De comemoração Porque Vocês merecem Eu acho que eu mereço também Tá ligado Eu acho que O esforço muito grande Que tem aqui por trás Pra fazer tudo isso acontecer Eu acho que Sei lá É um presente pra mim também Tá fazendo esse vídeo aqui Tá ligado Então é isso Muito obrigado São 10 mil inscritos Eu tô muito contente E eu espero que você esteja feliz também Cara Então é isso Nesse dia tão especial Já passou um pouco do dia Que eu fiz 10 mil inscritos Mas pra mim ainda é muito especial Essa marca Eu gostaria de dar os parabéns Pra vocês Tá Porque esses 10 mil inscritos Antes de ser meu É de vocês Certo Então é isso aí Muito obrigado Não esquece de se inscrever no canal Tá bom Se você não tá inscrito Ative a sineta Considere ser membro do canal Caso você consiga Tem aí o linkzinho Tem o botãozinho Seja membro Isso vai ajudar a gente pra caramba E bom É mais ou menos isso Eu sou o Matheus E eu te encontro No próximo vídeo Que eu sei lá Qual que vai ser Pode ser Pode ser Fortnite Pode ser FIFA Eu já não entendo mais meu canal Então é isso Eu sou o Matheus E eu Foi Tchau 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 Tchau